Fala turma, tudo bem? Hoje o Dicas de Intercâmbio vai falar sobre uma coisa muito importante para quem está pensando em estudar fora, que é homestay. E aí você me pergunta, Nélio, mas o que é homestay? Calma que eu vou explicar. Homestay é como é chamada a casa onde você vai morar quando chegar aqui. É claro que você pode vir em outro esquema, já conhecer um amigo, uma amiga, mas via de regra, todo mundo primeiro vai para uma homestay. E quando você chega lá, a homestay pode ser tanto do país, no meu caso aqui, estou aqui no Canadá, pode ser tanto uma família canadense, ou uma família filipina, ou uma família da Malásia, ou uma família X, que more aqui no Canadá, claro, próximo da sua escola, e que você tenha contato com uma outra cultura. É claro que quando você chega em uma homestay, tudo muda. Afinal de contas, você tem que se adaptar ao ritmo de vida dessa família. E é muito importante você estar com o coração aberto para essa adaptação. Aí você chega para mim e fala, mas e se eu não gostar da homestay? Calma, via de regra também, todas as escolas têm um departamento de homestay. Aqui na ILAC, nós temos um departamento específico para homestay, e essa pergunta, quem vai responder para você, é a nossa responsável. Fala aí! Oi Nelio, Oi Brasile, meu nome é Bianca, e eu trabalho aqui na homestay departamento de ILAC, Vancouver. Mas, nós temos outro departamento de homestay departamento em Toronto, que estamos tentando manter e ajudar você em homestay, que está tentando te ajudar com uma boa acomodação, e tentando te ajudar a melhorar o seu inglês, não apenas na escola, mas na casa. O que estamos fazendo aqui na ILAC é que queremos que você tenha um bom tempo, e o mais importante é que quando você vai de casa, você se sente confortável com o seu inglês. Bom, como vocês viram, existe toda uma estrutura para cuidar de você aqui. Se você não gostar, você chega no departamento de homestay e explica a situação, ou se não se adaptar por algum motivo X. Mas o mais importante é que você venha para cá com o coração aberto, sabendo que você vai fazer parte de uma outra família e que você vai poder dividir uma outra cultura. Para encerrar, uma pergunta muito interessante que muita gente está me fazendo. Existe um limite de idade? Eu posso ir para uma casa ser filho de alguém com 30, com 40, com 50? Não tem limite de idade. Aqui, eles estão prontos para receber vocês, e independente da idade, eu acho que o mais bacana é você vir com espírito jovem, um espírito de aventura, um espírito de descoberta, um espírito de partilhar. Tanto eles partilhando um pouco da vida deles com vocês, e vocês partilhando um pouco da vida de vocês com eles. Esse foi o nosso Dica de Intercâmbio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e podem mandar suas dúvidas, suas perguntas, aqui embaixo nos comentários, que a gente continua esse papo. E no meu Twitter, se você quiser também, arroba Nelio Júnior, fica à vontade. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!